Olá pessoal, tudo bem? Você sabe apontar o seu lápis para desenho? Você sabe colocar a ponta apropriada para fazer os desenhos maravilhosos que você tanto gosta? Quer aprender? Eu sou a Bia Pena, artista plástica e professora de pintura, aquarela, desenho e eu vou ensinar uma forma simples de você deixar o seu lápis perfeito para ele não te atrapalhar, pelo contrário, te ajudar a fazer os desenhos maravilhosos. Bora lá? Vem comigo, você vai gostar! Eu tenho um lápis aqui que vem com a ponta de fábrica, aliás até quebrou no caminho e ela tem uma ponta de fábrica normal, pequena e muito grossa. E o que nós precisamos entender? Para que o lápis esteja apontado da melhor forma, para que o nosso desenho saia da forma mais adequada, a gente precisa que a parte em madeira seja longa, mais longa do que essa e que ela seja mais fina, mais estreita. Por quê? Quando a gente vai fazer as sombras, aqueles sombreados, a gente precisa muitas vezes deitar o lápis no papel. E então, somente com uma ponta longa e fina, a gente consegue fazer esse sombreado, porque senão esse revestimento do lápis acaba marcando o nosso papel, que não é algo interessante, não é verdade? Então, com o auxílio de um estilete, você começa sempre aumentando a sua área de madeira, fazendo a parte mais grossa em cima e mais fina à medida que for chegando no grafite. E aí você usa o polegar como um orientador da sua lâmina, para que ela não fuja de um lado para o outro. E aí, ó, você vai deixando uma parte em grafite bem longa e a parte de madeira bem fina à medida que vai chegando próximo ao grafite. Ó, e aí você deixa bastante grafite e vai deixando ele, a madeira bem mais fina à medida que for chegando. E aí você vai fazendo a seu gosto, né? Tem gente que gosta de uma ponta, né? Uma parte em madeira bem grande. Eu particularmente gosto. Nesse caso, como o grafite já tinha quebrado no caminho, o que eu vou fazer? Para afiar essa ponta, eu uso um papel auxiliar, onde eu vou fazer o meu desenho. E aí o que acontece? Esse papel auxiliar vai apontando, vai afinando, arredondando aquelas pontas que estavam mais rígidas, mais grossas. E aí você vai fazendo ele da forma que você quiser. E aí, olha, vejam como com a parte em madeira bem fina, eu consigo um traço bem paralelo e aí eu consigo fazer as sombras bem tranquilamente. Uma região, né? Se eu quisesse fazer uma região de sombra, eu conseguiria tranquilamente, ó. Por quê? Porque eu tenho a parte em madeira bem fina, ok? Pronto. Agora eu já tenho o meu lápis com a parte de madeira bem longa, mais grossa aqui, mais fina quando for chegando ao grafite. A parte em grafite também bem longa, bem alongada, para a gente conseguir deitar bem o lápis no papel e fazer o sombreado. Agora eu já tenho um lápis ótimo, super apropriado para fazer os meus desenhos. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam, curtam as minhas redes sociais todas, o Facebook, Instagram, YouTube. Curte tudo porque eu estou sempre colocando conteúdo novo, conteúdo de qualidade sobre arte, pintura, desenho, aquarela. Ok? Beijo, beijo. Aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.